O que é o determinante de 2A? E aí, para isso, nós vamos usar uma outra propriedade de determinante. Seguinte, 2A, eu estou multiplicando toda a minha matriz A por 2. Só que ao invés de ir para a propriedade que já me dá essa informação direto, eu prefiro fazer por linhas. O que acontece é o seguinte, se você multiplicar uma linha do determinante por um número, o determinante dessa matriz vai ficar sendo multiplicado por esse número. Então, é o seguinte, se eu multiplicar essa linha por 2, por exemplo, ou essa ou essa, tanto faz, eu vou multiplicar o meu determinante por 2 também. Se eu multiplicar a outra linha por 2, o meu determinante fica mais uma vez multiplicado por 2. E isso aqui significa a matriz 2A. Eu multiplico todos os elementos por 2. E aí ficou fácil, porque, olha só, isso aqui acaba sendo o determinante da matriz 2A. Quer dizer, vai ser 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. Então, isso aqui é 8, vezes o determinante de B, que é 5. Então, o determinante de 2A vezes B é igual a 40, que é a nossa letra C. Bom, espero que você tenha entendido. Curta, compartilhe, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e também lá no Instagram, que tem vídeo desse e de outros concursos. Obrigado por ter assistido. Até o próximo vídeo. Se cuida. Tchauzinho.